Medicina é abdicação. Pelo menos eu sigo essa regra. A Camille já tinha comentado num outro vídeo meu, onde ela fala, cadê as fotos estudando? Porque eu tinha feito um vídeo aproveitando a vida, vivendo em restaurantes, experimentando coisas novas, conhecendo os novos lugares. Eu sou estudante de medicina, eu sei o quanto a carga é muito pesada, eu estudo muito. Eu sei que eu tenho que abdicar de muita coisa pra estudar medicina, pra um dia ser formada em medicina e pra um dia atender muito bem meu paciente. Mas a vida do estudante não é, ou não deveria ser, somente absorver conhecimentos técnicos e ficar o dia inteiro em cima de um livro. E ter momentos de lazer são importantes pro seu desenvolvimento social, que serão aplicados em algum momento com seus pacientes, e também pra você poder relaxar, poder descansar, porque o cérebro não aguenta somente estudar. E justamente pela faculdade ser tão estressante e exigir tanto da gente, que a gente precisa se organizar e ter os momentos de diversão, os momentos de relaxamento. E lembrar que, poxa, a sua vida tá passando, sabe? Enquanto você tá estudando medicina, a sua vida tá passando. E a gente estuda por muitos anos, no mínimo seis anos. Aqui na minha faculdade, por exemplo, são sete. Aí depois você ainda vai fazer especialização, são mais dois, três, quatro anos. É inviável que você passe uma década da sua vida sem fazer mais nada, além de estudar. E não só é inviável, como eu acho muito improvável que a própria Camille leve isso à risca. E eu digo mais, se você estuda medicina ou absolutamente qualquer curso, e você diz que você não tem tempo pra mais nada, é porque você tá estudando errado. Porque se você consegue realmente se dedicar aos estudos e planejar corretamente, você vai ter tempo também pra relaxar. O que ocorre bastante é que, às vezes, o aluno passa ali o dia inteiro estudando, mas, na verdade, tá distraído, tá assistindo alguma coisa, tá mexendo no celular. Então, as horas passam e o conteúdo que ele estudou foi muito pouco. Então, ele precisa, todos os dias, fazer essa mesma rotina pra conseguir absorver o conteúdo. Porque é tão pouco, cada dia, que ele precisa de muitos dias. Eu faço um planejamento muito melhor. Eu não tô dizendo que meu planejamento é perfeito, ou que eu não procrastino. Eu também procrastino. Mas eu consigo dar conta de estudar mais tempo, com dedicação, com muita concentração, e ter os meus movimentos de lazer. Eu também acho que em medicina a gente abdica muita coisa. Eu abdico, às vezes, de sair numa noite anterior de uma prova. Às vezes, é aniversário ou algum evento que eu sei que, no outro dia, não vai ser sustentável pra eu fazer a prova. Então, eu acabo deixando de ir. Eu deixo, às vezes, de fazer uma viagem, porque eu tenho que estudar naquela semana. Existem, realmente, muitos momentos que você vai abdicar de muita coisa legal na sua vida, que você adoraria estar fazendo, mas você tem que estudar medicina, porque exige muito de você. Mas a vida não é só abdicar. A vida não é só ser estudante. E se você é só estudante, eu sinto muito por você.